No vídeo de hoje a gente vai tentar destruir esse boneco indestrutivo Pra isso a gente tá contando com 3 veículos que eu aluguei só pra fazer esse vídeo Fala galera, essa é a família, quem tá falando, sou eu mesmo, Vinícius e eu aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal, puxa a vinheta E bom rapaziada, é o seguinte, dessa vez nesse vídeo a gente vai fazer o impossível A gente vai tentar destruir o boneco indestrutivo Então a produção suporou várias maneiras de a gente tentar destruir esse boneco aqui E a gente vai começar pela forma mais leve Bom, eu tô com o Lourenço e o Rafa aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar jogar ele lá de cima E eu vou mostrar pra vocês, fechou? Então vamos nessa rapaziada Olha gente, fiquem aí embaixo Tá, a gente pega ele aqui Não, não é pra pegar, se pegar ele não vai acima de cima E aí Lourenço, você acha que vai dar certo jogando lá de cima? Não Então? 1, 2, 3 e... Amassou a placa do... Vai, toca aí de novo, vai É rapaziada, realmente jogar ele de uma alta altura não deu certo rapaziada Então a gente vai tentar agora de uma outra maneira que agora eu acho que não tem como o boneco sobreviver É o seguinte, agora a gente vai tentar fazer com que os ratinhos rolam um boneco indestrutível A gente tem aqui comigo a Summer e esse aqui dentro é o Mory, rapaziada Então a gente vai colocar eles aqui na casinha deles e a gente vai deixar o boneco indestrutível E Rafinha, você acha que vai dar certo? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim Você acha que vai dar certo Rafinha? Não Você acha que eles não vão destruir? A gente vai deixar um tempo aqui dentro o boneco indestrutível E vamos ver se os ratinhos vão conseguir destruir-vos Fechou? Duas horas depois... Bom rapaziada, como não deu certo daquele formato Eu acho que vocês estão esperando esse último desafio Que vai ser com o primeiro carro que a gente vai começar aqui Que na verdade não é um carro, que é um quadriciclo, né rapaziada? E pra isso eu vou contar com o meu caro amigo Rafinha Pra poder passar com o carro em cima do boneco indestrutível Então vamos ver se vai rolar, rapaziada Vai Rafinha É rapaziada, não fez nem cosquinha no boneco indestrutível Ele tá zeradinho ainda, rapaziada Então vamos agora pro próximo Alphamóvel O carro mais veloz aqui desses três Mas não é o mais pesado, tá rapaziada? Então a gente vai tentar passar Lorenzo vai me ajudar aqui Vai colocar o bonequinho aqui embaixo E eu vou ele dirigir Será que ele vai conseguir, gente? Um carro de duas toneladas Acho que ele consegue E você? Comenta aí se vai destruir ou não Vamos lá, filho Tadinho, vai Caramba Olha a cabeça do bicho E aí, gente? Destruiu? Destruiu? Ah, mentira, velho Mentira Não destruiu Nossa, não acredito nisso Agora a gente vai ter que fazer o desafio com a van Uma van de cinco toneladas Vocês acham que vai destruir o boneco indestrutível, rapaziada? Pô, gente, já tô com a chave da van aqui E essa vai ser a última tentativa Se a gente não conseguir, infelizmente O desafio deu errado Eu acho que a van de cinco toneladas Vai conseguir sim destruir esse boneco indestrutível Então vamos lá Eu vou contar com meus dois mini auxiliares Mantrax E eles vão vir aqui E colocar o boneco na posição correta Enquanto eu vou ali E vou dirigir a van Bom, rapaziada Eu já tô aqui dentro da van E vamos ver Se a gente vai conseguir destruir esse boneco indestrutível É uma van muito top, rapaziada É a van da Love Funk E isso É... Primeira Passei, gente Nossa, eu senti Não amassou Caramba Meu Deus Não aconteceu nada Ele já te destruiu? Não, não Não, não Mentira Vamos lá, vamos lá Pera aí, gente Pera aí, pera aí Uma van de cinco toneladas Não conseguiu destruir esse boneco indestrutível Mas será que a nossa mão vai conseguir? Vamos tentar então, vai Segura desse lado Pera aí, vai Não, pera aí, pera aí Vamos deixar esse próximo vídeo, rapaziada O próximo vídeo a gente tenta destruir esse boneco, fechou? Vamos lá Porque eu acho que esse vídeo já tá longo demais E a gente não conseguiu destruir ele de muitas maneiras Então é isso Se você curtiu esse vídeo Deixa aqui no comentário Se você quer a parte dois desse vídeo Pra gente tentar de novo destruir esse boneco indestrutível E deixa muito like aqui embaixo Se tiver bastante like, né rapaziada A gente faz A gente faz